Bom falar contigo, Claudinei, antes mesmo com essa derrota, mas a gente gostaria de saber que avaliação você faz desses 3x1 para o Novo Horizontino. Algumas coisas marcaram, né? Porque, por exemplo, o Vila estava até melhor do que o adversário quando tomou o primeiro gol. Esse é um ponto. Outro ponto é que parece que o time, depois dos gols, acabou se perdendo. Foi a primeira vez, depois que o Vila estava atrás do placar, que eu até falei com o Hugo, que viu um time ser, de certa forma, dominado pelo adversário. Até então, não tinha percebido isso nessa Série B. Estou até me alongando para trazer alguns pontos para ouvir a sua opinião. E é a primeira vez que o Vila tomou 3 gols nessa Série B. Diante de tudo isso, Claudinei, qual a avaliação que você faz dessa derrota? Boa noite, bom falar contigo aqui na Band News, na Difusora, com o nosso Baronil também. Boa noite a vocês dois, aos ouvintes. Obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez. Vocês estão aqui acompanhando em loco, que é importante para nós, para o nosso trabalho. Eu acho que a gente vinha fazer um jogo equilibrado com o Novo Horizontino. O jogo estava mais equilibrado. Depois da parada para a hidratação, achei que o nosso time melhorou bem. Construímos, chegamos bem na frente, com chances reais de fazer o gol. Infelizmente, eu acho que a gente teve chances mais claras até o Novo Horizontino do que ele de fazer o gol. E não fizemos, não fomos eficientes para fazer o gol. O Novo Horizontino veio em uma tabela que a gente acabou dando condição. A gente acabou quebrando a linha para trás ali, deu condição para o jogador Novo Horizontino fazer o gol. Se a gente tivesse sustentado a linha, talvez ele tivesse sentado impedido. Sim, mas é o que eu falo. Os erros acontecem no futebol, a gente tem que aproveitar o erro do adversário. O adversário procura aproveitar o nosso. E hoje eles aproveitaram melhor os nossos do que nós, os deles. E eu acho que a gente voltou no segundo tempo. Eu acho que a gente sentiu muito, né? Porque o jogador está em campo, ele sabe que está melhor no jogo, que está bem, toma um gol. Daqui a pouco a bola bate no braço ali do Domo. Hoje em dia é pênalti, né? O jogador estando de costas ou não é considerado pênalti. Aí vem o segundo gol, que é mais uma dúzia. A gente podia ir para o vestiário com 1x0, era outro jogo e vai com 2. A gente tentou e pediu para eles não se desorganizarem, manter a organização e buscar, né? Fazer o primeiro gol, diminuir para depois buscar o empate. Mas é difícil ali, né? No calor do jogo você acaba querendo fazer, às vezes, o segundo gol antes de fazer o primeiro. Acho que a equipe precisa organizar um pouco em algum momento. E paramos de causar tanto perigo, apesar de a gente ter a posse de bola. O Nortinho deu a bola para a gente, a gente tinha a posse de bola rodável e não chegava com tanto perigo. E a equipe deles foi aproveitando os contra-ataques, foi aproveitando, aproveitou uma roubada de bola para fazer o terceiro gol. No final conseguiu fazer o nosso gol aqui no cruzamento do Marcelinho, a bola ajeitada pelo Noninho Parede finalizou. Mas poderia ter sido melhor o segundo tempo, acho que a gente poderia ter feito o segundo tempo melhor, assim como fizemos o primeiro. Mas é difícil você não, por mais que você fale com o jogador, na cabeça dele, né? Ele entra perdendo por 2x0, achando que tem que, às vezes, achar um passe mais decisivo, quando dá para a gente rodar a bola e ter mais calma. Mas é difícil, né? A adrenalina lá em cima tem que tomar decisão com o placar adverso. Foi a primeira vez, não só na Série B, mas sob o meu comando, que o Vila toma três gols, né? Dificilmente as equipes que eu digo tomam tantos gols para a gente num jogo só, mas hoje aconteceu, infelizmente. É lamentar, né? Eu acho que não fizemos o nosso melhor, principalmente no segundo tempo, as nossas melhores apresentações, apesar de a gente ter feito o gol no segundo tempo. E no primeiro tempo, sim, eu achei que a gente talvez não merecesse sair perdendo, muito menos por 2x0 no primeiro tempo. Mas, como eu falei, jogo de erros, adversário errou, nós não aproveitamos, nós erramos, eles aproveitaram, saíram na frente. Agora é levantar a cabeça, trabalhar, quarta-feira tem mais um confronto direto aí, que é contra o esporte. Buscar essa vitória em casa para a gente reagir. Ainda estamos no G4, mas já não tem mais folga, né? Já estão no mesmo número de pontos, está por saldo de gols, então temos que fazer essa vitória na quarta-feira para voltar a vencer e voltar a crescer na competição. Agora são quatro jogos que não vencem, você citou aí, o Vila ainda continua no G4. E eu me lembro de uma coletiva sua que você disse, né, todos os times irão passar por uma instabilidade ruim, né? E até mesmo para quebrar essa sequência de resultados ruins, o que é que tem que fazer de diferença, Clorininho, para essa partida contra o esporte? Eu acho que assim, se a gente conseguir criar o tanto que a gente criou aqui, principalmente com a gente contra 0x0, é aproveitar melhor as chances, né? A gente criou, fez o bom primeiro tempo. O esporte é uma equipe muito difícil, eu falei lá anteriormente em uma entrevista também que eu achava que era o mais forte favorito ao acesso ao esporte. A gente vai me enfrentar em casa e contar com o apoio do nosso torcedor para a gente conseguir essa vitória. A série B, como você falou, as equipes estão oscilando, o esporte já oscilou, né? A gente, felizmente, na nossa oscilação ainda não saímos do G4. O vitório oscilou, foi batalha em sexto, o esporte oscilou, saiu do G4. A gente oscilou e ainda não saímos do G4, mas temos que estar espertos, temos que estar vigiando para que isso não aconteça. Então passa por um grande jogo na quarta-feira, uma grande vitória para a gente poder permanecer no G4. A gente entende que essa cobrança, expectativa criada é mérito dos atletas nossos, da diretoria, pelo que a gente fez até então. Nós elevamos a expectativa. Quando iniciou a competição, talvez a expectativa do Vila Nova, do torcedor, da diretoria, de todos, é que a gente fizesse uma série B tranquila, sem o susto que passou no passado, né? Ali no bloco décimo, décimo primeiro ali, sem o risco de rebaixamento. A gente entregou muito mais até agora. Então também gera uma cobrança, uma expectativa maior para a gente ter equilíbrio, entender que como o presidente falou na última entrevista que eu dei para vocês lá no OBA, nós temos a décima sétima folha, talvez, da série B e estamos entregando o resultado de G4. Então é ter equilíbrio, ter calma, não que a gente não vá se cobrar para conquistar cada vez mais, até porque é um sonho do torcedor e é nosso também, nosso objetivo, o acesso, né? Porque a gente vive de vitórias, eu como treinador vivo de vitórias, vivo de conquistas. Se eu estou aqui no Vila, porque eu já tenho dois acessos, não, talvez, se tivesse um treinador aqui no meu lugar. Então, para mim, mais um acesso na minha carreira importante, né? Mas, se possível, com o título, melhor ainda. Mas a gente é entender que a gente fez boas coisas até agora. E como eu citei, né? Teve oscilação, o novo antigo teve oscilação, o suporte teve, vitória teve. É levantar a cabeça, voltar a vencer, para a gente voltar a brigar pelas primeiras posições, sair dessa situação em quarto lugar, com o quinto, a mesma pontuação que a gente não está muito tranquilo no momento. Ô Claudinei, e até em cima dessa questão, a gente toma até determinados tipos de cuidado para não gerar instabilidade a mais, gerar nada. Mas eu queria aproveitar da sua experiência na bola. Justamente sobre isso que você falou nessa reta final da sua última resposta. Das conquistas que você teve, o momento é complicado, futebol é resultado. Como é que você vê essa questão vindo de quatro jogos sem vencer? Porque a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, Claudinei. E você sabe em que ponto eu estou querendo chegar com essa pergunta para você, para saber da sua experiência em relação a isso, por favor. Bom, Sadi, eu estou tranquilo assim, né? O trabalho que está sendo bem feito na minha concepção. Tem uma oscilação que eu acho que é, como você falou, todos os times vão oscilar. Eu me cobro muito, não tem ninguém que se cobre mais do que eu me cobro. E eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Acho que a gente está entregando um resultado muito positivo, não só eu, né? Não sou eu, os jogadores, a diretoria, enfim. Todos estão trabalhando em prol de um sonho de todo mundo, né? Que é ver o Vila na Série A novamente, mas volto a frisar. Se a gente olhar para o início da competição, a expectativa não era essa. Nós estamos trabalhando e fazendo o resultado acima do esperado. Então, eu, da minha parte, estou tranquilo. Acho que, lógico que a gente quer ganhar sempre, nem sempre é possível, né? Eu acho que o presidente entende, ele vê o dia a dia. O Frontinho está com o dia a dia, o Wagner, eles acompanham os trabalhos que a gente vem fazendo, o ambiente, a cobrança que é feita. Mas, assim, o cargo de treinador não me pertence, pertence à diretoria. Hoje eu estou treinador do Vila, amanhã posso não estar. Mas, assim, pelo que eu passei no futebol, acho que a gente tem muito a fazer aqui. Estamos fazendo muito bem feito. Como eu falei, no primeiro tempo a gente poderia ter saído vencendo o jogo. Tem duas faltas do Lourenço, uma na travessão, o meu goleiro defendeu. Teve duas chances ali com o Neto, que a gente acabou não concluindo bem. Então, a gente tem muito mais coisas positivas que negativas. Agora, quem tem que julgar o trabalho, são vocês, a imprensa, é o presidente, a torcida. Enfim, a torcida é um pouquinho mais passional. A gente entende. Mas você está lá no dia a dia, acompanha o trabalho. E, assim, como sempre falo para vocês, eu respeito a opinião de todos. Você sabe o respeito que eu trato vocês no dia a dia lá. Independente de vitória, derrota, eu não misturo as coisas. Acho que eles estão fazendo o trabalho de vocês. Espero continuar fazendo o meu aqui no Vila, para a gente buscar o acesso no final do ano. Para terminar contigo, você tem conseguido blindar a turma. Se bem que o elenco tem muita gente experiente, né, Claudinei? Mas, assim, acaba que se torna excesso de cobrança, acaba se tornando um peso a mais. Mas você tem conseguido também, aproveitando a sua experiência, você tem conseguido abraçar, trazer o grupo, se fechar ali entre vocês e conseguir conduzir para sair o mais rápido possível dessa instabilidade? Como é que tem sido internamente ali? O primeiro passo é não transferir, né, Massad? Não transfiro para os atletas, né? Estou aqui falando. A gente assume a responsabilidade para os resultados, né? Não transferir para os atletas. Eu acho que o futebol é um jogo de erros. Nós erramos. O futebol errou bastante também hoje no jogo. Como eu falei, a gente aproveitou menos os erros deles do que eles aproveitaram o nosso. Mas, assim, é dar tranquilidade para os atletas, é dar moral para eles. É não deixar que eles baixem a cabeça, porque se você desanimar, aí não vai. Então, eles entenderam que eles estão fazendo um excelente campeonato até então. São 20 rodadas, a gente está no G4. Se o campeonato estivesse terminando hoje, o Vila estava na Série A. Então, assim, eles olharem para as coisas positivas, né? Mas também não descansarem em cima do que já foi feito, né? Futebol tem que acordar na vida, né? A gente tem que acordar e fazer de novo. Abrir o olho e sair de casa para fazer acontecer de novo. E mobilizá-los para isso, né? Mas, de forma alguma, transferir a responsabilidade para eles. É um elenco que o professor pode ter certeza que o ambiente é bom, eles se gostam, eles trabalham para caramba, eles entregam. Hoje em dia, o resultado não veio, mas não foi falta de luta de todos de entrega. Os erros acontecem, como eu falei. E está dando esse suporte para eles, essa moral para eles, para eles poderem, juntos, como equipe, como unidade, a gente poder reagir a essa situação. Bom retorno. Obrigado, Claudinei. Obrigado. Boa viagem. Vocês cuidaram na estrada aí, tá bom, amigo? Obrigado.